Já tá gravando já? Pode falar? Então beleza, já vou começar a falar então. Olá pessoal, aqui com vocês é o professor Edilson Santos, né? Então pessoal, eu sou professor de música. Ah, quem vê pensa que eu sou assim, né? Não sou assim não, né pessoal? Não tem nada a ver, né? Então vamos lá. E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem na Santa Paz. Bom pessoal, meu nome é Edilson Santos, né? Muitos de vocês até me conhecem. Hoje eu estou com uma proposta aqui bem interessante. Eu vou tocar a música Deus Está Aqui e vou fazê-la de duas maneiras. Primeiramente, vou fazê-la na forma bem básica, apenas com trídeos, né? O famoso pé de galinha, né? Então, e depois eu vou fazer de outra maneira, né? Vou fazê-la harmonizada. Eu vou adicionar na mão, na décima primeira, assim, tá? É tantas coisas, né? Tantas coisas, é igual. Mas é por aí pessoal, é por aí. Blá, 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 blá. Eu falo tanta coisa que o pessoal acaba não entendendo nada. Mas então é isso aí pessoal. E fiquem aí ligados no vídeo, tá ok? Então vamos lá. E fiquem aí E fiquem aí E fiquem aí Bom, é isso aí pessoal, aqui eu toquei a forma bem básica mesmo Só nos acordes de pé de galinha, né? Só em tríades, tudo bem basicão mesmo Fiquei uns 2, 5, 1 e tal Agora eu vou fazer ela harmonizada, tá ok? Vamos lá, acompanha aí Bom pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? Fiz ele primeiramente numa forma mais básica, mais nos acordes pé de galinha em tríades E depois eu dei uma harmonizada bem básica e tal, né? Onde eu coloquei nonas, décima primeira, décima terceira e por aí vai, né? E daí deu essa sonoridade interessante Espero que vocês tenham curtido Caso vocês tenham curtido, não deixe de deixar o like aí na página Deixe o seu like maroto aí pra gente Que isso vai ajudar a gente a crescer cada vez mais, tá ok? Forte abraço aí pra todos vocês e tamo junto galera! Pô, fiquei legal na câmera, hein? Pô, mas essa câmera... Será que o pessoal vai gostar, mano? Ah, zerada, zoada Tirado de novo?